Eu irei, eu ganharei, tu ganharás, ele ganhará, ele mostra do dia é bom, a nossa cidade vai ganhar, as crianças vão ganhar, as famílias vão ganhar, e Jesus já ganhou a sua batalha, e Jesus já ganhou, a glória! Música Quando o povo de Deus passou, para a pôr marxericar, cita-te, curada na via, faz-a-te, o povo manda, joga só, Deus mandou tocar cometa, durante sete dias, Então as mulheres caíram, e o povo invadindo, com muita alegria, barreira não há barreira, barreira não há barreira, o povo de Jesus, 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 o povo de O poder de Deus Sentirá um grande alegria É a defesa de mascaria Só eles quiserem Estivar uma brilhinha O poder de Deus O poder de Deus Sentirá um grande alegria É a defesa de mascaria Só eles quiserem Estivar uma brilhinha O poder de Deus O poder de Deus Se não surgem as provas Se o inimigo não se levanta Bata-lhe a alma da batalha Com Jesus eu virei Com Jesus é diferente Eu ganharei Tu ganharás Eu ganhará Que nós ganharemos A nossa cidade vai ganhar As crianças vão ganhar As famílias vão ganhar E Jesus já ganhou O fogo santo está queimando 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 Eu ganharei, tu ganharás, ele ganhará, e nós ganharemos, a mocinha que vai ganhar, as crianças vão ganhar, as famílias vão ganhar, e Jesus já ganhou. Quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora, a igreja canta, quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora, a igreja prega, a igreja fala, o inimigo levanta e cai por terra, mas com Jesus, com Jesus você pode! Eu ganharei, tu ganharás, ele ganhará, e nós ganhará, e nós ganharemos, a mocinha que vai ganhar, as crianças vão ganhar, as famílias vão ganhar, e Jesus já ganhou nessa batalha. Música 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 Onde você chega, fale de Jesus, diga tudo o que ele fez na sua vida, é glória aqui, é glória ali, é glória lá, é tanta glória neste lugar, quem é salvo levante a mão, quem é salvo agradeça a Jesus. Música Música A trombeta vai tocar, alguém me disse por esses dias, eu estou desviado Alice, mas quando a trombeta tocar, eu me converto, aí eu disse assim não, é assim não. Música Primeiro você não vai ouvir a trombeta, porque a palavra de Deus diz que só vai ouvir o toque da trombeta quem é salvo, lavado e remido no sangue do Senhor. Música Música Ah, só vai ouvir quem é salvo, ah como é bom ter certeza da salvação, como é bom ser trigo e não joio, como é bom sofrer as aflições desta vida, as perseguições por amor a Jesus e o Evangelho, porque tudo isso vai passar. Música A gente chora aqui, mas lá nunca mais haverá choro, a gente tem enfermidade aqui, mas lá nunca mais ninguém vai ficar enfermo, nós somos perseguidos aqui, mas lá nunca mais vai haver perseguição. Música Vale a pena ser salvo, vale a pena, vale a pena, vale a pena, deixar as trevas para andar na luz, é tão bom ser salvo, que Jesus disse olha, quem anda na luz, deixa as trevas, eu sou a luz do mundo, Música Quem anda na luz, quem anda na luz, deixa as trevas, ah Alice, como é que eu faço para ser salvo, é de graça, Jesus disse eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, Música Quando Jesus chamou Mateus, Mateus, Mateus estava cobrando impostos, estava sentado, Jesus passa e vê Mateus e lhe segue-me, E ele deixando tudo seguiu para andar na luz, porque Jesus disse quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, Mas quando Mateus se converteu, os fariseus e os judeus ficaram indignados, porque Jesus estava ali, na casa, E quando Jesus chegou na casa, que estava com o Mateus, com todo mundo, chegou pecadores e publicanos, que se assentaram ali, perto de Jesus, E os fariseus e os judeus ficaram indignados, como é que podem? Ele não é tão santo? Por que ele come com pecadores? Jesus ouviu e Jesus respondeu, ei, eu não vim chamar os judeus, mas os pecadores, eu não adivineço, Levação para casar a você, Esta casa de oração, foi aberta há 23 anos, para chamar os pecadores ao arrependimento, Ah, se você pudesse compreender isso, sua salvação seria hoje, Sua mãe de Deus vai pegar o Evangelho, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, E se você quiser, é hoje a tua salvação, Oh glória, quem é salvo, guarda o que Deus, para que ninguém tome a tua coroa, Quem é salvo, agradeça a Jesus de Nazarene.